Música Louvado eu não sou Seu nosso amor pintou Pois tu quisesse assim Lembrança do passado Que estavas ao meu lado Nosso amor viveu enfim Em teu olhar risou Não sabia que meu sonho Vou se terminar Meu coração baguando Em luto do passado Hoje eu vivo a chorar Meu pobre coração Não consegue se esquecer Chorar como eu chorei Quanto branco derramei Homem não chora mas confesso que chorei Eu sinto que a minha vida Vai chegando ao fim Música 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 Meu pobre coração Não consegue se esquecer Chorar como eu chorei Quanto branco derramei Homem não chora mas confesso que chorei Eu sinto que a minha vida Vai chegando ao fim 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 Obrigado.